O isolamento do Marcola, a falta de comunicação entre essas lideranças, abriu um vácuo de poder. Ele não era o meu líder. O PCC está rachando? Assista esse vídeo até o final e entenda por que existe a possibilidade real de termos uma guerra nas ruas entre os membros dessa facção criminosa. Você sabia que a facção criminosa identificada pela sigla PCC, que significa Primeiro Comando da Capital, é conhecida pelo número 1533? Quando vocês verem esse número tatuado em alguém, ou pichado em alguma parede, já sabem. 1533 é o número do PCC. Vocês sabem por que 1533? Nada mais é do que a ordem alfabética das letras. Sim, pelo fato da letra P ser a 15ª letra do alfabeto, e a letra C a 3ª letra, isso do alfabeto na época. Pois, por incrível que pareça, o PCC tem até data de nascimento, que é 31 de agosto de 1993, lá na cadeia chamada de Piranhão, em Taubaté. Mas isso, pessoal, é um assunto para outro momento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho